O que é bom de contar piada, Igor? Ah, eu conto algumas. Do tipo? O Matheus Sará vê aqui, ele conta várias. O Matheus Sará é maluco. Eu falei, cara, você parece... Ele é o cara mais baixaria que tem, não. Você reparou que alguns humoristas falam assim, conta uma piada aí. O humorista fala, ah, não. Eu odeio. Eu odeio. Eu não sei contar, cara. E eu gosto de contar umas que as pessoas não pedem nunca mais pra eu contar piada. Ah, você é desse? Conta maligno. Não maligno, é que a pessoa fala assim, nossa, não conta mais, não. Conta uma. Tipo, um pouco que ela só droga marinha, não quero mais ver. É perfeito demais. Uma coisa muito boa, que é o homem da cabeça de pêssego. Tinha um homem que ele tinha uma cabeça de pêssego. A cabeça dele era um pêssego. Aí um dia chegaram pra ele na rua e falaram assim, moço, posso eu conversar com você? Aí ele, pode. Eu queria falar uma coisa, você tem uma cabeça de pêssego. Aí ele falou, que bom que você tocou nesse assunto. Queria falar sobre isso. Uma vez eu esfreguei uma lâmpada mágica, saiu um gênio. Aí ele falou, três desejos agora, bora. Quero ter um milhão de dólares. Pá, parece um milhão de dólares em nota de dois. Quero uma mulher mais bonita, casada comigo. Pá, parece um Megan Fox de vestido de noiva. Eita. E qual que é o terceiro pedido? Eu quero ter a cabeça de pêssego. Essa é a piada. Ele pediu pra ter, não foi nada diferente. Ele que quis ter uma cabeça de pêssego. Não conta mais, é verdade. E agora da Mariana, eu contei uma da Mariana, que é uma mulher no Vale da Gabau. É a maior bosta. Olha que maravilhoso, ele pediu. Não foi uma maldição, né? Entendi. Meu sonho é ter uma cabeça de pêssego. Ele pediu um milhão, casou com a Megan Fox. E ter uma cabeça de pêssego. Imagina, eu tenho um morango com o pescoço, de verdade. Eu tenho um morango com a Megan Fox.